O lance de transgênicos, que colocaram tanto medo na gente, é pra temer mesmo? Ah, e a gente fez um vídeo bem polêmico sobre isso. O povo tem muito... Tem testemunho do... Assim como tem testemunho do jejum intermitente, tem testemunho do transgênico, que é o povo que não gosta. Mas... Nossa, não é isso que o povo fala assim. O que é transgênico? Transgênico, vai, vamos lá. É quando você muda o material genético de alguma coisa. Vamos pegar o milho. Ou o arroz. Arroz é melhor. Vou mudar o material genético e aí vai ter arroz mais nutritivo. Vai ter arroz com mais, sei lá, ferro. Alguma coisa assim. Com menos perda. Ou menos perda, mais resistente a... Mas tipo, maçãs maiores e mais bonitas. Pode, pode ser também. Pode, é. Você muda alguma característica pra ficar mais resistente a alguma coisa. A mais resistente a alguma... Praga. É, não, algum... É, alguma praga. Mas pode ser? Dá pra fazer isso, né? Pode, aí você acaba usando menos agrotóxico. Tipo, ah, você é mais resistente a isso. Então, você não precisa tacar tanto veneno no negócio pra poder matar aquela praga. Porque ele tá de boa com a praga. Entendi. Então, isso existe. Tem gente que acha que é tipo, ah, a planta vai produzir o veneno e vai matar a praga. E aí eu vou comer o veneno. Não, não é isso. Não, não é. É você manipular o material genético do negócio pra poder ter algum benefício. Então, você muda lá, testa. E nada que, assim, chega pra gente que é aprovado tem perigo. Porque, assim, você come DNA. Tem DNA. Tem DNA que eu acho que tem, né? Álcool, não sei, não sei. Enfim. Você come a comida que você come? Tem DNA. Por quê? Planta. É bicho. É vivo. Tem material genético. Então, comer isso não faz mal. E aí você pensa, ah, vou comer um transgênico. É, você vai digerir. É. O medo é do quê? De transformar tanto de... O medo é o desconhecimento. Exatamente. É de transformar num ponto que não tenha sido testado ou não, né? É, o povo não sabe o que que é. Mas, assim, tem questões reais? Tem. Questões ambientais. Ah, como é que isso vai interagir com a população que já tá ali e tal? O pássaro que come isso, o que vai acontecer se mudar muito? Tem questões. Isso é estudado. Tem que ser debatido pela comunidade e tudo mais. Mas o que o povo tem medo é que a planta vai produzir o veneno e aí eu vou comer esse veneno. Mas não tem perigo de você mudar os alimentos e o alimento te mudar também. Não, não, não. Isso não. Pra ele mudar, ele precisaria alterar o nosso material genético. O material genético que passa pelo nosso trato gastrointestinal não muda o nosso material genético. Não tem como. Não. E aí o povo fica nessa. Ah, não, faz mal. Mas por que faz mal? Ah, não, faz mal. Mas faz mal. É. Então tudo bem, transgênico. É, não. Transgênico. Os aprovados, os estudados e tudo mais. Não é tipo, ah, vou... Transgênico, o mais famoso é o que tem mais discussão é soja, não é? Soja, soja. É uma soja que fica mais... É, que dá mais soja, que aguenta mais as variações do tempo, sabe? Uma soja mais resistente, uma soja mais nutritiva, tem arroz mais nutritivo também. Não confunda então com transgênero. Transgênico com transgênero. É, né? São duas coisas totalmente separadas. Deram alguns exemplos muito chulos aqui no chat que não podem ser lidos. É. Imagina. Também sobre comer e essas coisas? E transgênero, é. Entendi. Entendi. Melhor não, melhor não.